e aí gente estão ligados estamos aqui com nosso vídeo de hoje para mostrar para vocês que como ter um internet grátis e ilimitado em moçambique em rodacom como podem ver aqui eu vou mostrar para vocês que eu não tenho nenhum megabyte só tenho sal de zero deixa eu consultar para vocês um bônus